Destaque internacional, o regime de Teheran está cada vez mais pressionado internamente. A Europa já fala em um novo acordo nuclear, seguindo a liderança do presidente americano Donald Trump. Direto para Londres, você, Ulisses Neto. Aqui em Londres, quarta-feira carrancuda de inverno, com garoa fina que vai e volta, e termômetros marcando 8 graus de temperatura, em Westminster. Donald Trump pode ter atirado no que viu, mas acertou no que não viu quando decidiu assassinar o general iraniano Kassem Soleimani. O regime de Teheran está perdendo a disputa pela opinião pública local depois de reconhecer que derrubou acidentalmente o avião ucraniano na semana passada. 176 pessoas morreram nesta catástrofe. Isso em um momento em que os opositores e os apoiadores dos clérigos locais, em tese, estariam unidos para responder à agressão norte-americana. A oportunidade que se abriu para os negociadores do Ocidente é preciosa, e até mesmo os europeus começam a se movimentar. Ontem, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, avaliou que é possível substituir o acordo nuclear com o Irã firmado em 2015. Para o conservador, o ideal seria colocar no lugar do plano de ação conjunto global um eventual, abro aspas, acordo Trump. O raciocínio é simples, nada vai funcionar na região sem a chancela da Casa Branca. Logo, é necessário dar espaço para que Trump coloque seu plano em prática. O problema é saber qual de fato é o plano de Trump, caso ele realmente tenha algo em mente que contemple negociações de longo prazo. Reino Unido, França e Alemanha vêm tentando salvar o acordo de 2015 desde quando Trump retirou os Estados Unidos desse entendimento em 2018. Os desdobramentos da última semana deixaram claro, no entanto, que vai ser bem difícil conseguir manter alguma normalidade baseada no texto que foi negociado por Barack Obama. Os iranianos já começaram, inclusive, a desrespeitar os termos do texto e os europeus, por sua vez, acionaram os mecanismos burocráticos previstos no documento para responder de forma diplomática, porque o Irã não quer ter mais limites no seu processo de enriquecimento de urânio, nem o quanto pode enriquecer urânio, nem o quanto pode armazenar. Tudo isso estava previsto no acordo de 2015, mas quando os Estados Unidos impuseram novas sanções comerciais, saíram desse acordo, os iranianos, então, não se viram mais obrigados a respeitar os termos deste entendimento. No meio desse imbróglio todo, ainda há o caso do embaixador britânico em Teheran, Rob McCair, que foi declarado como persona não grata pela justiça iraniana ontem. McCair é acusado de participar dos protestos na capital persa contra o ataque ao avião de passageiros ucraniano, que deixou, como eu disse, 176 mortos. Agora o diplomata corre o risco de ser expulso do país, o que só deve agravar ainda mais a relação do Irã com os países do Ocidente. O fato é que se o governo de Teheran ainda tinha algum trânsito com os europeus quando era hostilizado pelos Estados Unidos, essa via parece estar cada vez mais estreita. E é esse tipo de isolamento que o governo local, o governo iraniano, menos precisa agora. O reconhecimento do ataque acidental foi recebido como um gesto de boa-fé pelos europeus. Mas dado o tamanho da crise que Teheran enfrenta, este pode ter sido também a bala de prata no atual regime de Teheran. Olha, eu acho que nós temos realmente que dar um pouco mais de crédito e reconhecer o mérito do presidente Donald Trump. Uma emissora americana chegou a falar que havia talvez ali um plano de sete meses em curso para eliminar o terrorista Soleimani. Não foi algo intempestivo e tomado ali no calor da decisão pelo presidente Trump. Nós temos que voltar um pouco no tempo e entender que o acordo traçado pelo presidente Obama era um acordo de pai para filho, que tinha como mentalidade a tática do suborno, achando que mandar malas de dinheiro para os ayatolais ia convencê-los de usar esse recurso para o bem e não para o mal. E isso foi mostrado com os fatos que não aconteceu. O presidente Ronald Reagan, antigo presidente Ronald Reagan, que era ridicularizado pela imprensa e pelos intelectuais e pela esquerda, ele sabia que era na força que conseguimos negociar melhor com esse tipo de inimigo. Até porque a diplomacia só funciona mesmo quando há uma ameaça crível do uso da violência por trás. Se não, você realmente está sendo muito ingênuo e romântico. Ou seja, o presidente Donald Trump, na minha opinião, atirou no que viu e acertou no que pretendia. Enfraqueceu o regime iraniano, acuou os ayatolais que estão tendo agora que negociar em outros termos, em outros termos, muito mais frágeis para o regime iraniano e muito mais fortes para os países europeus e os Estados Unidos, se for voltar para a mesa para negociar. E também levou a população iraniana a voltar a ter coragem de protestar internamente, porque sabe agora que a maior potência mundial está do seu lado. está do seu lado com força e com vontade de peitar o regime iraniano. Infelizmente, existe uma coisa nos Estados Unidos que ficou conhecida aqui desde o primeiro dia de mandato do Trump, na verdade, desde que ele foi eleito em 2016, chamado Trump Derangement Syndrome, que é mais ou menos uma síndrome de perturbação a tudo aquilo que diz respeito a Trump. Tem certas pessoas que basta mencionar o nome do presidente que entra em modo de histeria e não consegue reconhecer nenhum acerto do presidente. Nós precisamos parar de analisar isso tudo com o fígado e analisar a política como ela é. Leiam o livro, se tiverem interesse, Resistance at All Costs, da membro do borde editorial do Wall Street Journal, um jornal muito sério, e ela mostra exatamente isso. Essa turma que quer resistir à ameaça a Trump a qualquer custo, achando que ele representa o maior risco à democracia americana e à paz mundial, é essa turma que tem lançado mão de qualquer meio para enfrentar Trump, que tem feito, na verdade, mal para a democracia americana e, diga-se de passagem, para a paz mundial. Tchau.